Ó, vamos então para os slides de sistema respiratório primeiro, tá? Mostrando aqui para vocês a árvore respiratória, ó, porque ela é chamada de árvore, né? Lembra mesmo uma árvore invertida aqui com a traqueia funcionando como o tronco principal, os brônquios como os dois principais galhos e depois os bronquíolos como a copa da árvore, né? Então, por isso que a gente chama de árvore respiratória, parece mesmo uma árvore invertida, mas é a traqueia, um tubo cartilaginoso que conduz o ar até os brônquios, depois a traqueia se ramifica em dois grandes brônquios, um leva ar para o pulmão direito, o outro leva o ar para o pulmão esquerdo e os brônquios se ramificam diminuindo o seu calibre, né? Até no final de cada brônquio existirem os bronquíolos respiratórios, que é onde vão estar os alvéolos, tá? Os alvéolos, os sacos, onde ocorre a troca gasosa, estão aqui no final da árvore respiratória. Então, aqui está mostrando para vocês, ó, a laringe, a porta de entrada para a traqueia, que se comunica com a faringe e fica sempre fechada, tá? Quando a gente está se alimentando, por uma membrana chamada glote, né? A glote e a epiglote são as estruturas que ficam fechadas para a passagem do alimento, na entrada da laringe. Quando elas estão abertas, o ar passa. Quando elas se fecham, o ar não pode passar, mas aí o alimento pode passar. Por que a gente tem que ter essa necessidade de existir a epiglote aqui, fechando, né? A entrada da laringe. É preciso fechar a entrada da laringe, gente, quando o alimento passa? Porque o alimento não pode cair na traqueia. Toda vez que o alimento acessa aqui a traqueia, a gente sufoca e pode, inclusive, ser fatal. Então, tem que estar fechado para a passagem do alimento e aberta para a passagem do ar. Então, a laringe, ela tem na sua entrada essa estrutura de glote e epiglote para controlar, para abrir e fechar. Abre para o ar passar, para a traqueia, e fecha para o alimento ir para o esôfago sem entrar na traqueia. O ar, então, desce aqui pela traqueia, que é um tubo cartilaginoso, se divide para os brônquios e os brônquios se dividem nos bronquíolos. E lá no final, o bronquíolo respiratório contém vários sacos que são os alvéolos. Aqui está mostrando o finalzinho de um bronquíolo respiratório e vários alvéolos conectados no bronquíolo respiratório. Reparem que cada alvéolo é revestido de vasos sanguíneos. Lembra da nossa aula, o sangue venoso chega trazendo o gás carbônico, ele passa para dentro do alvéolo e o oxigênio que estava dentro do alvéolo passa para dentro do sangue. Então, as trocas gasosas acontecem aqui. Os alvéolos são sacos poucos, para onde o ar vai entrar trazendo o oxigênio atmosférico. Lembra que eu falei que o epitélio da traqueia, dos brônquios, bronquíolos, é ciliado e muco secretor? Olha que interessante aqui essa imagem microscópica. Ela mostra que as células do epitélio, elas possuem cílios. Qual que é o objetivo desses cílios? Eles batem constantemente no sentido da traqueia, em direção à laringe, para fazer o que? Remover o muco cheio de partículas até chegar na laringe e ele passa para a faringe e é engolido ou é espectorado, caso a gente espectore ele para fora do nosso corpo. Ou ele pode ser deglutido e escorrer pelo esôfago. Então, esses cílios estão sempre batendo para remover o muco cheio de partículas, dos brônquios, dos bronquíolos. Esse é um sistema de limpeza. E essa célula aqui, ficou mais corada, mais evidente, está vendo que ela não é ciliada? Essa é uma célula mucosa, ela está produzindo o muco, o muco onde vão grudar as partículas ali no brônquio, na traqueia, para fazer o possível para que esse ar chegue o mais limpo possível nos alvéolos. Aqui, mais uma vez, o bronquíolo terminal e daí o bronquíolo respiratório, que é cheio de alvéolos que se enchem de ar na inspiração e esvaziam na expiração. Mostrando o interior de um alvéolo, gente, o interior do alvéolo contém, ó, envolto de vasos sanguíneos, de capilares. Note aqui a presença da célula alveolar do tipo 2, que produz o líquido surfactante, que a gente chama de pneumócito 2. As células delgadas, que eu disse para vocês que é onde ocorre a troca gasosa, que é a célula mais abundante no alvéolo, que é o pneumócito do tipo 1, ou célula epitelial alveolar do tipo 1. E os macrófagos, olha aqui eles, ó, os macrófagos do alvéolo, que a gente pode chamar também de células de pó ou células de poeira, que estão aqui para fagocitar organismos, partículas ou organismos que cheguem junto com o ar dentro do alvéolo. Aqui mostrando para vocês o transporte de oxigênio, né, aquele sistema circulatório que a gente viu, ó, a artéria aorta conduzindo oxigênio para os tecidos, recebendo dos tecidos gás carbônico, que chega no átrio direito, ventrículo direito, e vai pela artéria pulmonar, ó, para os pulmões. Nos pulmões ocorre a troca gasosa. O gás carbônico vai embora para o alvéolo e sai na expiração, e o oxigênio que entrou na inspiração passa para o sangue, vem pelas veias pulmonares, para o átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, a aorta volta para os tecidos. Isso acontece incessantemente ao longo de toda a nossa vida. Estudem bastante essa mecanística aqui, até isso está claro para vocês, me mandem dúvidas se tiverem. Aqui, gente, mostrando que, olha só como acontece no sistema circulatório, né, quando a gente inspira, ó, a pressão de oxigênio no alvéolo é grande, 100 milímetros de mercúrio, porque o alvéolo está vindo, quando a gente inspira, o ar atmosférico vem cheio de oxigênio. E o nosso sangue que chega no alvéolo está pobre em oxigênio, a pressão só de 40, porque boa parte do oxigênio ficou no tecido. Então, na hora que recebe, que a gente inspira, o oxigênio passa do alvéolo para o sangue, né, se liga lá na hemoglobina da hemácia, e aí a quantidade de oxigênio no nosso sangue aumenta, a pressão de oxigênio volta a ser 100. O contrário acontece com o gás carbônico, né, a pressão dele chega alta, 46, maior que no alvéolo, 40, lembrando que no alvéolo também tem gás carbônico, viu, gente? Porque a gente nunca inala um ar puríssimo, né, a gente pode inalar um ar contendo, especialmente nas cidades, um ar contendo gás carbônico, contendo poluição. Então, é importante que a pressão de gás carbônico no alvéolo seja menor que no sangue, porque daí, está vendo que no sangue tem 6 a mais que no alvéolo? 46 no sangue e 40 no alvéolo. Esses 6 que estão no sangue passam para o alvéolo e vão embora na expiração, e a pressão de CO2 continua sendo 40 no sangue, que é a pressão limite. Então, cuidado, quando você inala um ar muito cheio de fumaça, a pressão dele está acima de 46 aqui no alvéolo, 52, 55, ao invés do gás carbônico vir do sangue para o alvéolo, ele faz o contrário, ele vai do alvéolo para o sangue. Então, por isso que um ar cheio de fumaça intoxica meu sangue com o gás carbônico, porque daí a pressão de gás carbônico no alvéolo fica maior que no sangue, ao invés do gás carbônico sair do sangue para o alvéolo, ele sai do alvéolo para o sangue. É assim que morrem as pessoas que se matam colocando a mangueira do escapamento do carro dentro do carro, porque a pressão de CO2 no alvéolo dela fica muito alta, mais alta que no sangue, e aí o CO2 começa a fazer o caminho inverso, começa a sair do alvéolo e vir para o sangue. Então, ela vai intoxicando o sangue dela com gás carbônico, até que ela vai morrer sufocada, né? Aqui aquele mesmo desenho, mostrado agora de uma forma diferente, o oxigênio indo para os tecidos, os tecidos devolvendo gás carbônico, átrio direito, ventrículo direito, artéria pulmonar, no pulmão o gás carbônico vai embora, o oxigênio volta, veias pulmonares, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, artéria aorta, o oxigênio volta para os tecidos. Agora aqui com as pressões de oxigênio nos tecidos, no sangue venoso, no sangue arterial, no alvéolo, é bem interessante de ser estudada aí essa figura. Olha que máximo, adoro essa figura, ela mostra um corte aqui, para vocês, do alvéolo, mostra o intertício, cheio de fibras colágeno e proteoglicanos, e mostra a célula endotelial, e aqui dentro do vaso a hemácia, aqui está o alvéolo, aqui está a hemácia, olha como eles passam pertinho um do outro, o oxigênio se difunde pelo líquido surfactante, olha aqui o líquido surfactante, rico em gorduras, o oxigênio se difunde pelo líquido surfactante, atravessa o intertício, o endotélio é para dentro da hemácia, ligado na hemoglobina, e o gás carbônico sai da hemácia, ou do próprio sangue, atravessa o endotélio, atravessa o intertício, a membrana do alvéolo, a membrana do pionilmócito, que é a célula do alvéolo, pionilmócito 1, e atravessa o líquido surfactante para chegar no alvéolo, e enfim ser eliminado. Lá nos tecidos, a célula quando quebra a glicose, ela gera gás carbônico, esse gás carbônico atravessa o intertício, atravessa o endotélio, vem parado no sangue, dentro da hemácia. Aqui ele está mostrando para vocês, que parte desse gás carbônico fica no sangue, mas a grande parte, a hemácia acaba convertendo em íons HCO3. Então, uma parte do gás carbônico fica ligado dentro da hemácia, na hemoglobina, que são as proteínas que tem dentro da hemácia, a outra parte acaba sendo eliminada no sangue, na forma de íon bicarbonato. Aqui, a famosa hemoglobina, que é a proteína que fica aqui dentro das hemácias. Uma hemácia, na verdade, ela nada mais é do que uma célula que transporta grande quantidade de proteínas hemoglobinas. Lembra que eu disse para vocês que a hemoglobina tem uma, duas, três, quatro cadeias proteicas unidas, todas elas ligadas num átomo de ferro. É aqui que o oxigênio se liga. Essa porção da hemoglobina que contém o átomo de ferro é chamada de M, tá? Quando vocês ouvirem falar o termo metabolismo do M, o M, o que é o M? É a parte da hemoglobina, uma estrutura orgânica, que se liga ao átomo de ferro. Esse é o M, é a porção da proteína que contém o átomo de ferro, onde o oxigênio vai se ligar. Sistema cardiovascular, ó, coração para vocês em detalhe, né? Estruturas de átrios, ventrículos. Aqui está mostrando para vocês que o coração tem uma rede de células cardíacas que autoestimulam o batimento cardíaco, tá? Isso é muito interessante. O batimento cardíaco ocorre independente de estímulo nervoso. O estímulo nervoso pode modular o batimento cardíaco para mais ou para menos. Mas é a própria célula cardíaca que gera estímulo para o coração bater. Só que é uma célula cardíaca diferente, tá? E elas formam essas redes aqui, ó, que transmitem o estímulo para o coração bater ao longo de todo o tecido cardíaco. elas, a principal fonte de estímulo para o coração bater são esse conjunto de células aqui no átrio direito, chamado nodo sinusal. Vocês também vão ver o termo dele como nodo sinoatrial. depois nós temos um nodo átrio-ventricular aqui que fica entre o átrio e os ventrículos. E essa rede aqui de células excitáveis que transmitem impulso nervoso para os ventrículos a gente chama de rede de Purkinje. Então, esse é o sistema de excitação do coração. Nós vamos voltar nele quando a gente for falar de sistema nervoso autônomo, tá? Porque essa rede aqui é controlada pelo sistema nervoso periférico autônomo, tá? Sim, tanto simpático quanto parasimpático. Vamos voltar nisso aqui em mais detalhes mais pra frente. Mas é importante saber que, além do cardiomiócito, da célula contrátil do coração, o coração também tem células excitáveis, células que disparam potenciais de ação com baixo poder de contração. Elas não se contraem, elas promovem a contração do cardiomiócito, do tecido cardíaco, independente do estímulo nervoso. O estímulo nervoso vai acabar apenas modulando. A contração do coração aqui, eu não sei se vocês já viram em anatomia, mas a contração dos ventrículos, né, e dos átrios ocorre de forma rítmica. Primeiro, os átrios se contraem, ejetam o sangue que está dentro deles para o ventrículo, para o seu respectivo ventrículo. E os ventrículos se contraem em seguida, ejetando o sangue nas artérias. Isso se chama sístole. Então, um pulso de sangue que estava dentro do ventrículo é ejetado na aorta ou na artéria pulmonar, se for ventrículo esquerdo ou direito. Então, o sangue vai sendo ejetado nas artérias por pulsos, mas primeiro contrai o ato e depois contrai os ventrículos. Esse movimento de contração dos ventrículos que joga o sangue nas artérias é chamado de sístole. Depois, quando esse coração volta a encher novamente, volta a se inundar de sangue, aí entra uma fase que é chamada de diástole, onde a pressão arterial é bem menor. Claro que quando o coração está contraindo e jogando sangue nas artérias, a pressão nas artérias é muito mais alta. Falamos muito do sangue, né? Então, aqui está mostrando o endotélio simples, né? Só o endotélio, só a túnica íntima, hemácias, glóbulos brancos, né? Ou leucócitos, plaquetas. Então, sangue, gente, é um tecido, tá? E é um tecido líquido. É um tecido conjuntivo líquido, rico em células, proteínas, substâncias químicas diversas, que corre pelo sistema circulatório levando oxigênio, nutrientes e substâncias químicas aos tecidos e deles removendo gás carbônico, metabólitos e excretas. Adoro essa definição de sangue aqui, tá? Sangue é um tecido, e um tecido líquido, né? Bem diferente da ideia de tecido aí, que talvez a maioria tenha, de ser uma massa sólida de células. Sangue é uma massa líquida e é um tecido. O sangue, então, a gente tem esses três tipos de células, né? Plaquetas, eletrócitos ou hemácias e os leucócitos. Lembra que eu falei que tem vários tipos de leucócitos? Aqui eu tenho alguns deles. Vocês vão vê-los detalhados na imunologia. Linfócitos, monócitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos. O plasma sanguíneo. Lembra que eu disse que o plasma é muito rico? Ele tem água, tem todo tipo de íon, moléculas orgânicas, aminoácidos, proteínas, albumina, globulina, como os anticorpos, fibrinogênio, glicose, lipídios, resíduos nitrogenados, como as bases nitrogenadas dos nucleotídeos, elementos, traços e vitaminas, gases, como o CO2 e o oxigênio. Lembra que o sangue também pode carregar xenobióticos, substâncias estranhas, moléculas orgânicas de origem estranha ao nosso organismo. Aquele desenho que a gente fez na primeira aula, aqui tem ele bastante detalhado, bastante interessante, mostrando que, lembra que eu disse que a artéria aorta, que sai do ventrículo esquerdo, carregando o sangue oxigenado para os tecidos, ela solta um ramo, que são artérias coronárias para trazer sangue para a cabeça e para os braços, né? Nos braços são artérias braquiais. As carótidas vão levar sangue para a cabeça e para o pescoço. Depois, olha, a medida que a aorta vai indo para o corpo, ela vai soltando ramos para irrigar o tronco, um ramo para irrigar o fígado, a artéria hepática, outro para irrigar o trato digestivo, que são as mesentéricas, um ramo para levar sangue para o rim, outro para levar sangue para a pelve e para cada uma das pernas. Então, as artérias viram arteríolas, viram capilares, e os capilares se transformam em vênulas, e depois em veias, veias mais calibrosas, que voltam para o átrio direito, pela veia cava inferior, e o que vem da cabeça e dos braços formam a veia cava superior. Ambas desenvocam no ventrículo, no átrio direito, ventrículo direito, a artéria pulmonar vai para o pulmão, é oxigenado, volta pelas veias pulmonares para o átrio esquerdo. Façam isso aqui, gente, infinitas vezes, até isso estar bem natural na cabeça de vocês. Mostrando para vocês, gente, olha que essa figura é espetacular, ela mostra que uma artéria, como ela suporta a maior pressão, ela tem uma parede muscular bem volumosa, então aquela túnica média, que isso aqui é a camada muscular de um vaso sanguíneo, é bem volumosa numa artéria. Olha aqui, ó, tamanho da túnica média, da camada muscular dessa artéria. Aqui está o endotélio, bem fininho, aqui em volta está a adventícia, a túnica externa, e a túnica média, que é muscular, olha a grossura. Por quê, gente? Porque uma artéria tem que segurar a ejeção de sangue dos ventrículos, ela tem que suportar uma pressão grande, então ela tem que ser muscular, ela tem que ser bem forte para ela não arrebentar, para ela aguentar ao longo de toda a vida o bobeamento do sangue cardíaco. Esse sangue, então, passa por arteríolas, capilares, que vão virar vênulas, e aí as vênulas vão se tornar veias, mais calibrosas, a união de duas vênulas formando uma veia mais calibrosa. As veias são bem menos musculares, elas têm a túnica média, a camada muscular, só que é bem mais delgada, por que é mais fina nas veias? Porque a veia não precisa suportar a pressão toda que as artérias suportam. Aqui está mostrando muito bem, endotélio, a camada celular, bem fininha, com a lâmina basal, camada muscular, que é a túnica média, espessa, isso aqui é uma artéria, possivelmente, e uma túnica adventícia, que é o tecido conjuntivo, que é a membrana que reveste ao final do vaso. Estão mostrando que, entre veias e artérias, aqui é muito bacana, ele mostra para você detalhadamente que a túnica média nas artérias é mais espessa, que ela precisa de mais músculo para suportar a pressão. Já as veias têm uma camada muscular mais fina, uma túnica média mais fina, para suportar, porque ela suporta uma pressão menor do sangue. Ambas têm endotélio, tem túnica íntima, e ambas têm a túnica externa, sendo que aí se inverte. A túnica externa é mais espessa nas veias do que nas artérias. As veias acabam tendo um suporte conjuntivo em torno delas mais espesso. Aqui, uma especialização das veias, que aluno de fisiologia tem que saber. as veias, gente, elas conduzem o sangue de volta para o coração. Então, reparem que as veias estão indo contra a gravidade. Elas estão conduzindo o sangue contra a gravidade. E esse sangue poderia voltar, refluir. Para isso não acontecer, eu tenho essas estruturas aqui de válvulas. Olhem nos slides depois aí com mais cuidado para vocês verem como funciona a válvula. A ideia da válvula é que o sangue passe para o próximo segmento e aí a válvula fecha. O sangue não reflui, ele não volta. Então, nas veias, o sangue sempre sobe. E aí ele sobe com a ajuda de bombas venosas. O que são essas bombas venosas? Essas bombas venosas são formadas pelos próprios músculos. Olha aqui a musculatura da panturrilha. Quando a gente está andando, contraindo a panturrilha, repara que a panturrilha espreme, o músculo da panturrilha espreme a veia. A válvula não deixa o sangue descer, voltar. Então, esse sangue que está aqui nesse segmento, ele é ejetado para cima. Ele abre a válvula de cima e sobe. Então, por isso, a contração das musculaturas das pernas ajuda o sangue venoso a subir contra a gravidade. Por isso, quando a gente fica muito tempo sentado, a gente acaba inchando os pés. Por quê? Porque o sangue venoso tem dificuldade de voltar, porque ele tem que voltar sozinho quando a gente está sentado. ele não conta com a contração dos músculos da perna para espremer as veias e ejetar o sangue para cima. Lembrando, sempre para cima, tá? O sangue venoso não reflui porque as válvulas se fecham depois que ele passa. Essa é uma característica exclusiva das veias, tá? Artérias não têm válvulas. Válvula é coisa de veia para evitar que o sangue reflua. Na artéria, não tem a menor chance do sangue refluir porque o coração está o tempo todo bombeando ele normalmente a favor da gravidade, né? Então, o sangue está descendo para o resto do corpo e quase sempre a favor da gravidade, exceto quando vem para a cabeça. Mas a força da contração cardíaca empurra o sangue pelas artérias. O problema é o retorno para o coração. Pensa num homem de um jogador de basquete de 2 metros e 10. O caminho que o sangue tem que correr para chegar aqui no pé dele e voltar até chegar no coração. São aí 1,50m, 1,80m de caminho para esse sangue sair do pé e fazer o retorno venoso até o átrio direito do coração. Por isso, a musculatura quando contrai espreme a veia e ajuda a empurrar o sangue para o alto. A cascada de coagulação sanguínea que nós vimos, lembra sempre tem via intrínseca que começa com o fator 12 se ativando e tem a via extrínseca que é o fator 7 se ativando porque se liga no fator tessidual. Essa é a principal via de coagulação sanguínea, vai gerar fator 10 e fator 5 ativados que junto com o cálcio transformam a protrombina em trombina que é o fator 2 ativado e a trombina converte fibrinogênio em fibrina. A fibrina se polimeriza e promove coagulação do sangue junto com as plaquetas formando trombos. mostrando para vocês isso aqui é a foto de um hematoma que no começo é bem vermelho porque as hemácias oxidadas extravasaram de dentro do vaso para o intertício então você vê na sua pele aquela vermelhidão. À medida que as hemácias vão necrosando fora do intertício elas formam um coágulo de células mortas que é arrocheado preto e à medida que os macrófagos vão fagocitando essas hemácias mortas o hematoma vai desaparecendo ele adquire uma coloração esverdeada e depois amarelada sabe por quê? A hemoglobina que tinha dentro das hemácias aqui que morreram ela é convertida em uma substância verde a biliverdina e depois em uma substância amarelada a bilirrubina e a bilirrubina é uma excreta que vai ser eliminada na bilir vai ser eliminada na bilir junto com que é lançada no duodeno e vai embora junto com as fezes nós já vimos no primeiro módulo que a bilir é um veículo de excreção um dos principais produtos de excreção da bilir é a bilirrubina que é justamente produzida a partir do metabolismo da hemoglobina que é aquela proteína que tem ferro dentro da hemácia a hemoglobina é quebrada em uma substância verde a biliverdina que depois é quebrada em uma substância amarelada um corante amarelo que é a bilirrubina e a bilirrubina é lançada pelo fígado na bilir e depois vai embora nas fezes aqui o sistema linfático que é responsável por drenar o líquido interdicial lembra que boa parte do líquido interdicial volta para dentro do vaso sanguíneo mas um pouco fica e se ele ficar no interdício ele vai se acumular com o tempo e vai gerar grandes inchaços lembra da elefantia por isso eu preciso de uma rede linfática íntegra para aspirar o líquido interdicial passar pelos linfonodos para ele ser purificado de pedaços de célula de bactéria de patógeno e depois ele enfim desemboca nos vasos sanguíneos então mostrando aqui a drenagem linfática nos tecidos é reunida nos ductos linfáticos passa pelo linfonodo para ser purificado e depois desagam nas veias pouco antes do coração para vocês que é um perigo se uma bactéria for drenada pelo sistema linfático de um tecido infeccionado se ela conseguir passar do linfonodo ela vai ser lançada no sangue ela vai passar pelo ato direito ventrículo direito a artéria pulmonar e vem para o pulmão então você pode ter uma pneumonia provocada por uma infecção que estava no dedão do seu pé a bactéria entrou pela drenagem linfática sobreviveu aos linfonodos e chegou na circulação sanguínea claro que para uma bactéria fazer isso ela tem que ser muito patogênica mais uma vez o desenho dos linfonodos que a gente viu com atenção lá na aula os vasos sanguíneos estão passando pelo tecido e os vasos linfáticos estão aqui drenando o que? drenando o líquido interticial só quando o líquido interticial é drenado para dentro do vaso linfático ele deixa de se chamar líquido interticial e passa a se chamar linfa e aí ele vai em direção aqui aos linfonodos quando chega no linfonodo ele está cheio de células de defesa se tiver pedaço de célula morta se tiver patógeno pedaço de bactéria essas células vírus essas células vão atacar vão limpar a linfa antes que ela siga aqui ó em direção depois dos linfonodos em direção ao ducto linfático e depois sendo lançada na corrente sanguínea ela tem que chegar na corrente sanguínea estéreo limpa certo? essa foi nossa longa aula de sistema respiratório e cardiovascular lembrando pra vocês que entender essa dinâmica da troca gasosa do sangue da distribuição de nutrientes gente ela é muito importante pra um aluno de fisiologia humana tá certo?